O que sobrou daquele céu Lâmpadas que piscam prestes a apagar E apagou O que sobrou daquele céu Lâmpadas que piscam prestes a apagar E apagou Eu sei que você é capaz de me levar de volta Eu ficaria no meio do tudo de novo Mas não quero Não quero mais brincar de insistir 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 Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Não quero mais não Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Não quero mais não Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Não quero mais não Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Não quero mais não Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Não quero mais não Eu sei de tudo do que você é capaz Só não quero mais Eu sei de tudo o que quer ser, talvez só não quero mais Não quero mais Um objeto videotaped by many and seen by thousands Over several nights in the Arizona sky in 1997 Major sighting here It was described by witnesses as larger than a football field and silent